Dobro uma esquina, dobro outra esquina Mais uma esquina e ainda uma outra a mais E tu voltou pro mesmo lugar Sem gasolina, ainda a buzina que te azucrina Pressiona internamente a tua cabeça que quer gritar O olho pisca querendo saltar O lábio sobe querendo rosnar A veia salta, não vai aguentar Vita, eu tô cansado do pra lá e pra cá Eu quero brisa leve, se a vida é faísca Que brilhe devagar Lucas, se engraçado às vezes faz doer Eu quero rir com cãibra, até abrir ferida Eu tô por me perder Tu te ilumina, tomando um uísque com guaraná Cadê tua mina? Tá com a comanda Ah, fala demais Fuma demais Bebe demais Ah, calcula demais Planeja demais E nada demais Vou ao comício Vou ao comício Faço exercícios Mas nem o indício de como eu vou fazer pra ela perceber Que seu pedalo ela é corrente Perceber Que seu calo é porque não sei mais Se todo é difícil Deixa resquícios Com que artifícios É que eu vou conseguir fazê-la perceber Que se a medalha é minha é dela E perceber Que se eu corro abertamente eu vou mais E eu Tô junto nessa de querer cantar Um verso com coragem Que sirva de bandagem Porque se quer curar Cairá O meio tom sem aviso A conta é tua e o risco É o próprio riso a cantar Eu dobro a esquina O calor no asfalto Marola o ar Procuro a sombra Eu vou de boa E o mundo vai ficando grave Com todo estorvo, precipício Muro em cima, toda entrave Ah Grave Com todo estorvo, precipício Muro em cima, toda entrave Grave Estorvo Entrave Entrave Estorvo Entrave 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 Legenda Adriana Zanotto